Jair Bolsonaro consegue se superar quando o povo brasileiro, quando todas as pessoas imaginam que ele já chegou no seu limite, na sua capacidade máxima de demonstrar o desprezo, o descaso, a falta de empatia com o povo brasileiro, nos momentos em que a sociedade mais precisa, mais necessita ter um presidente em verdade. Os mais antigos, as pessoas mais antigas, elas têm um ditado que fala mais ou menos assim, a gente conhece as pessoas na hora da dificuldade, a gente conhece os amigos quando a gente precisa. E esse ditado, na realidade, ele carrega um ensinamento muito importante, porque o povo brasileiro descobriu de fato quem era o Bolsonaro quando ele precisou. E quando ele precisou foi exatamente durante a pandemia, foi durante a pandemia que a sociedade mais precisou, mais sentiu falta, mais percebeu o prejuízo que trouxe para o país a figura do Jair Bolsonaro. Ter na presidência da República o Jair Bolsonaro, uma pessoa que despreza a ciência, que despreza o conhecimento, que faz questão, Bolsonaro faz questão de demonstrar o seu desprezo por um conjunto de coisas elementares, básicas, que poderiam ter ajudado tanto o povo brasileiro, poderia ter ajudado a salvar tantas vidas. E foi assim durante toda a pandemia, durante toda a pandemia. Com a história do álcool gel, da máscara, de evitar aglomerações, depois com toda a polêmica que envolveu a vacina. E agora, nos últimos dias, esta questão que diz respeito à vacinação das crianças, ela acabou revelando para as pessoas algo ainda pior, que é uma figura perversa, uma figura perigosa, que usa a própria filha, usa a própria filha, para justificar um debate ideológico em torno da vacinação. Gente, como se vacinar crianças no Brasil fosse algo novo, como se o Brasil não fosse um país referência no mundo? No tema da vacinação, a gente vacina a criança desde que nasce, vacina para sarampo, vacina para tríplice, vacina para meningite, vacina para BCG, vacina para tudo. O Brasil é um país que tem o Zé Gotinha como um símbolo nacional. Nós nunca tivemos no Brasil polêmica, em disputa ideológica em torno do tema de vacina, gente. Como é que eu, que sou um cidadão que não tem conhecimento científico, não sou formado em medicina, não tenho conhecimento na área farmacêutica, como é que eu vou responder a uma enquete se o povo brasileiro deve ou não se vacinar ou se as crianças devem ou não se vacinarem? Então isso é muito perigoso, gente. E agora, nos últimos dias, o que é isso? No período que antecedeu o Natal, não era feriar, não era férias, não era nada, em plena segunda-feira, o Bolsonaro passeia de jet ski, dançando um funk de baixíssimo nível, de baixíssima qualidade, afrontando as pessoas, o povo com fome, o povo com desemprego. Já tinha iniciado o problema da enchente, que só se agravou na Bahia. Ele está passeando em Santa Catarina, está lá em São Francisco. Qual é o presidente da república, em qualquer lugar do mundo, do planeta? Qual é o governador que não ia fazer uma pausa na sua agenda para ir visitar o local? O Bolsonaro deu uma sobrevoada lá semana passada, mas nem falou com o governador, foi lá só para tirar foto. Mas agora, que foi o auge essa semana, mais de 400 mil pessoas atingidas, qual é o presidente da república que não pararia a sua agenda de férias? Férias. Férias merece quem trabalha. Mas o Bolsonaro não foi. Por que ele não vai? Por que ele não para as férias? Por que ele não vai lá fazer uma demonstração de apreço, de empatia, de carinho, de cuidado com as pessoas? Não. Ele faz questão de não ir. Para afrontar, para mostrar o desprezo, é como se ele quisesse culpar as pessoas por terem votado nele. Deve ter aí um fundo psiquiátrico, deve ter um fundo psicológico, tem alguma coisa esquisita na cabeça desse indivíduo. O problema é que o cara é o presidente da república. Quem perde com isso, quem sofre com isso, é o povo brasileiro. É muito triste, gente. É lamentável. É assustador. A gente se dá conta que no momento que a gente mais precisa, o Brasil não tem presidente.